e fala galera calcário gameplay fazendo aqui para vocês galera uma partidinha de crash corrida né galera do play um quem não lembra né como individual difícil vamos pegar aqui em hoje galera vamos pegar o ngin ngin não sei se é assim que se fala que é assim que fala deixa eu ver um essa aqui vamos fazer essa aqui galera cinco voltas vamos lá e como é que vocês estão galera vocês estão bem eu quero aqui que vocês se sintam-se em casa tá bom momento para relaxar e para se divertir se inscreva no canal vamos lá e não deu para pegar o nito mas vamos lá e vamos tentar jogar a bomba já eu vim pegou em ninguém e como é que vocês estão galera fazia tempo que vocês não vêm aqui e para de voar e como é que vocês estão galera fazia tempo que vocês não vêm aqui e vocês estão indo para o coleginho vocês estão comendo bastante legumes verduras frutas e eu tô passando tô passando mas eu passei primeiro e caramba estamos lá em último quase e aí e isso no creche não pegou no creche não pegou no creche toma mais um e esse creche é ladrão é porque a bomba para trás pegou na cor e e aí sai da frente vamos lá galera vamos lá vamos lá vão pulando e Alguém pegou as caixas. Mísseis! 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 Tá difícil isso aqui, galera? Tá difícil, mano... Ih, não peguei a caixa! Ok! Ok! Vai! 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 Vamos dar uma volta, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou brincadeira. A gente já queria passar e... Toma! Temos que pegar a caixa do final, galera. Toma! 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 Como que ele voltou? Ele voltou, que ladrão, hein? Que ladrão. Mas tá aí, galera, ó, o gameplay ladrão. O Tini roubou, ele roubou. Mas valeu, galera, um grande abraço no coração de vocês. Valeu. Valeu.